E aí galerinha do YouTube, vou fazer um vídeo diferente aqui, vou alimentar as abelhas aqui ó Primeiro eu vou pegar essa urussu aqui, urussu nordestino, eu vou alimentar ela com xarope Tá aqui, água com açúcar, 50% de cada, o mesmo tanto de água, o mesmo tanto de açúcar Vou alimentar a urussu Continuando aqui galera, tirar a tampa aqui Vou abrir aqui o meu guia aqui ó, já tá o pote aqui Tá o pote aqui ó, elas aí ó, urussu nordestina Então vou colocar o xarope aqui pra elas aqui ó Aí beleza, até a tarde elas vão puxar tudo isso aqui Fechar aqui, já continua aí Beleza, a urussu ali já tá alimentada Agora eu vou alimentar essas duas mandaçaia aqui ó Essas duas primeiras aqui são mandaçaia, a outra caixa aqui tá vazia Agora eu vou alimentar essas duas aí, continua Bom, continuando aqui ó Nossa, essa aqui ó, ela propolisou tudo isso aqui ó Tudo fechado, vou ter que abrir pra colocar o xarope Nossa, tem só uma brecha Mas dá pra acessar aqui Nossa, tem um urussu nordestino ali dentro ó Ali ó, vocês conseguem ver ó O urussu nordestino ali dentro Invadiu a colônia ali Vou colocar o xarope aqui então Beleza Beleza pessoal, todas alimentadas aí Agora é só fechar a caixa Só fechar a caixa e já era por lá em cima agora No lugar delas Beleza, se inscreve no canal aí Compartilha, deixa o like aí E bora criar umas bichinhas aí Beleza, se inscreve no canal E aí E aí E aí Obrigado.